Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele e fomos curados graças às suas chagas. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Passava por ali certo homem de sirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no que lhe levasse à cruz. Confiado na vossa justiça, eu contemplarei a vossa face. Ao despertar, saciar-me-ei com a visão de vossa imagem. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Não abriu a boca, como um cordeiro, que se conduz ao matadouro, os passos do homem, e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor os sustenta pela mão. E para elas, Jesus disse, Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorais sobre vós mesmas e vossos filhos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Também Cristo padeceu por vós. Tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Pilatos redigiu uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas, ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite para ter com Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.